Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar sobre multidivisores. Quero informar a vocês que se você observar o livro de vocês, eu saltei a unidade 3, o capítulo 3, tá bom? Mas depois a gente volta para ele, porque ele precisa de a gente fazer alguns desenhos e aí eu não sou muito prático de desenho, aí nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Mas em aulas futuras nós iremos retornar ao conteúdo. Então, olha só, hoje nós iremos trabalhar múltiplos e divisores de números naturais. Eu coloquei aqui um exemplo ou um conceito bem simples de múltiplos, que são múltiplos. É o resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Como assim? Olha aqui, por exemplo, vamos lembrar. Vocês lembram quais são os números naturais? Quais são os números naturais? Nós já vimos isso. É 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Lembrando que os números naturais, eles não têm fim, ou seja, são infinitos. Aí, olha só, os múltiplos. Por exemplo, eu vou pegar aqui os múltiplos e representar a letra M. Por exemplo, eu pergunto, quais são os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos de 4? Olha o conceito. É o resultado, o que é o múltiplo? O resultado da multiplicação desse número por outro natural. Então, eu fiz assim, olha. Pensa aqui, eu coloquei aqui os números naturais e eu vou pegar e multiplicar, olha. 4 vezes 0, quanto é 4 vezes 0? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 2? 8. 4 vezes 3? 12. 4 vezes 4? 16. 4 vezes 5? 20. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, infinito. Outro exemplo. Se eu pedisse, por exemplo, o múltiplo de 5. Quais seriam os múltiplos de 5? Mesmo esquema. Se eu conheço os números naturais, eu vou só multiplicar. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. 5 vezes 3? 15. 5 vezes 4? 15. 5 vezes 4? 20. E 5 vezes 5? 25. E assim por diante. Então, nós vemos aqui o múltiplo de 4, os múltiplos de 5. Vamos mais um exemplo. Se eu pedisse os múltiplos de 10, quais seriam os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10. Vamos seguir o mesmo na linha de raciocínio. 10 vezes 0? É 0. 10 vezes 1? É 10. 10 vezes 2? 20. 10 vezes 3? 30. 10 vezes 4? 40. 10 vezes 5? 50. E assim sucessivamente. Olha só. Observe que coisa interessante. Qual é o menor múltiplo de qualquer número? O menor múltiplo de qualquer número é quanto? É 0. Observe outra coisa. Que os múltiplos, eles são infinitos. Ou seja, os múltiplos não têm fim. Então, se eu quiser encontrar os múltiplos de qualquer número, é só pegar esse número e multiplicar pelo número natural, ou pelos números naturais. Só mais um exemplo. Se eu pegasse aqui, vamos supor aqui, múltiplo de 8. Como é que ficaria aqui? Mais uma vez. 8 vezes 0? É 0. 8 vezes 1? 8. 8 vezes 2? 16. 8 vezes 3? 24. 8 vezes 5? 40. E assim vai. Não é isso? 8 vezes 2? 16. 8 vezes 3? 24. 8 vezes 4? 32. Saltei aqui, né? 8 vezes 4? 32. 8 vezes 5? 40. Então, nós temos aí o conceito e alguns exemplos de múltiplos. Lembrando sempre que o menor múltiplo natural de qualquer número é o zero. Lembrando que os múltiplos são infinitos, ou seja, não tem fim. Aprendemos aqui sobre os múltiplos e agora vamos aprender um pouquinho também sobre os divisores. Olha só. Divisores. Vamos apagar aqui, fica calma. O que é que vem a ser divisores, né? O que é que vem a ser divisores? Quando é que o número é divisor de outro? Olha, de maneira bem simples. Um número é divisor de outro quando o resto é zero. Quando o resto é zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar novamente os números naturais só para nós entendermos. Alguns números naturais. Númeras naturais. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E vai. Tudo bem? Agora, olha só. Nos múltiplos, nós usamos N para representar múltiplo. E aqui no divisor, nós vamos usar o D, certo? O D para representar o divisor. Então, vamos começar. Qual é o divisor de, por exemplo, oito? Certo? Qual é o divisor de oito? Olha o conceito de divisor. Um número é divisor de outro quando o resto é zero. Então, vamos lá. Pensa comigo uma coisa. Olha só. Eu posso dividir esse número por esse daqui, ó. E ver se o resto é zero. Olha a ideia inicial. Oito dividido por zero. Isso existe? Não existe, ó. Por quê? Oito dividido por zero. Isso aqui não existe na matemática, tá bom? Que é um queime inexistente. Então, não existe oito dividido por zero. Então, nós já guardamos isso aí para nós. Agora, nós vamos dividir aqui de maneira, ver se não sobra nada, ver se o resto é zero. Por exemplo, oito. Eu posso dividir para um? Oito dividido por um? Dá oito. É isso? Então, ó. Eu posso dividir por um. Oito dividido por um? Posso. Então, uma divisor. Agora, observe uma coisa. Quanto é oito dividido por um? Não é oito? Vou colocar bem aqui em cima. O resultado é você ver uma coisinha daqui a pouco. Vamos lá. Oito. Eu posso dividir para dois sem restar alguma coisa? Tipo assim, o resto dá zero? Oito dividido por dois. Pode? Pode. Então, eu vou botar aqui, ó. Então, o dois é divisor. Quanto é oito dividido por dois? Quatro. Vou colocar aqui em cima só para você entender daqui a pouco. Vamos ver. Oito. Dá para dividir para três? Exato. Dá, não. Então, quer dizer que três não é divisor de oito. Oito. Dá para dividir para quatro? Dá. Quanto é oito dividido por quatro? Dois. Ah, então oito dividido por quatro? Oito. Então, o quatro é divisor. Quanto é oito dividido por dois? Ou melhor, oito dividido por quatro? Dois. Aqui, lembra, aqui em cima é o resultado, tá bom? Para você entender quando ativar um número grande. Agora, oito. Dá para dividir para cinco, exato? Dá, não. Então, cinco não é divisor de oito. Oito dá para dividir para seis? Exato. Dá, não. Oito dá para sete? Dá, não. Mas oito dá para oito? Dá. Quanto é oito dividido por oito? Dá, não. Então, oito dá para dividir para oito. Então, vou colocar aqui. Quanto é oito dividido por oito? Dá, não. Pronto. Falei aqui. Observe. Quais são os divisores de oito? Um, dois, quatro e oito. E esse número aqui em cima? Vocês vão já entender. Mas observe uma coisa, ó. Um, dois, quatro e oito. Observe. Voltando. Um, dois, quatro e oito. Tem alguma coisa a ver? Vamos pegar esse outro exemplo para vocês entenderem. Eu tenho, por exemplo, divisor de, por exemplo, quinze. Divisor de quinze. Vamos fazer o mesmo procedimento. Lembrando, quinze não dá para dividir por zero. Nenhum número pode dividir por zero. Agora eu pergunto. Quinze dá para dividir para um? Dá. Não dá? Vamos pegar um número para ficar mais fácil. Vamos ficar mais dezesseis. O quinze dá certo? Dá também. Mas vamos fazer com dezesseis. Dezesseis dividido para um. Pode? Pode. Quanto é dezesseis dividido para um? Dá dezesseis. Então, ó. Um é divisor. Vou botar o resultadozinho aqui em cima. Dezesseis para um. Dezesseis. Dezesseis dá para dividir para dois? Dá. Dá exato. Não dá? Pronto. Quanto é dezesseis dividido para dois? Dá outro. Vou colocar aqui, ó. Dezesseis dá para dividir para três? Exato. Dá não. Dezesseis dá para dividir para quatro? Dá não dá? Então, dezesseis dividido para quatro. Quanto é dezesseis dividido para quatro? Dá quatro. Beleza. Agora vamos lá. Dezesseis dá para dividir para cinco? Exato. Dá não. Dezesseis dá para seis? Exato. Não. Dezesseis dá para sete? Dá não. Dezesseis dá para oito? Dá não dá? Quanto é dezesseis dividido para oito? Dá dois. E agora? Agora? Dezesseis dá para nove? Exato? Dá não. Dezesseis dá para dez? Dá não. Dezesseis vai dar para quanto? Vou observar. Dezesseis vai dar para dezesseis. É isso? Dezesseis para dezesseis dá um. Aí você pode perguntar. Sim, professor. Já entendi esse negócio de divisor. Um. Divisor dezesseis. É um, dois, quatro, oito, dezesseis. Para que me servem esses números aqui? Observe duas dicas especiais. Quando a primeira dica. Chegamos aqui nesse divisor. Vocês concordam comigo que quatro não é metade de oito? Então, quando chegarmos na metade do número, o próximo divisor vai ser esse número. Qual é a metade de oito? Quatro. Então, qual é o próximo divisor? Oito. Vê se aconteceu aqui. Eu tenho dezesseis. Qual é a metade de dezesseis? Oito. Qual será o próximo divisor? Dezesseis. Então, a primeira dica. Quando eu cheguei na metade do número proposto, o próximo divisor será o próximo número. Tudo bem? Agora, observe outra coisa. Esses números aqui em cima. Coloquei oito para um dá oito. Oito para dois dá quatro. Observe. Quando eu cheguei aqui, que esse número veio para cá, observe que daqui em diante eu só segui. Quatro e oito. Voltando. Por exemplo, observe aqui. Quando eu cheguei aqui. Dezesseis dividido para quatro. Dezesseis dividido para quatro dá oito. Então, observe que eu já comecei a voltar para cá de novo. Então, oito. Aí depois vem o quê? Dezesseis. Vai seguir a mesma sequência. Esses números aqui é para mostrar para vocês o seguinte. Que quando nós temos um número grande, nós vamos precisar ficar repetindo. Quer dizer, para ficar mais claro? Vamos supor que eu tenha um divisor de trinta e dois. Certo? Trinta e dois. Vamos ficar mais claro. Para ficar mais claro. Divisor de trinta e dois. Qual é o primeiro divisor de trinta e dois? É um, não é isso? Um. Quanto é trinta e dois dividido para um? Dá trinta e dois. Tudo bem? Agora, qual o próximo divisor? Será que trinta e dois pode ir para dois? Pode, não pode? Trinta e dois. Dá para dois. Quanto é trinta e dois dividido para dois? Trinta e dois dividido para dois dá dezesseis. É isso? Dezesseis. Colocando aqui em cima. Qual é o outro divisor de trinta e dois? Será que três divide trinta e dois é exato? Não. Será que quatro divide? Trinta e dois. Dá para dividir para quatro? Dá. Dá oito, não é isso? Então, quatro é divisor. Quatro. Quanto é trinta e dois para quatro? Dá oito. Será que o cinco dá para dividir trinta e dois? Exato? Dá não. O seis, será que dá? Trinta e dois dá para dividir para seis? Dá não. Dá para sete? Dá não. Dá para oito? Dá. Olha que maravilha, ó. Vocês observam a coisa? Esse oito apareceu aqui, ó. Se esse oito apareceu aqui, isso implica dizer que os próximos divisores serão esse daqui, ó. Então, qual o próximo divisor? É dezesseis. E o próximo divisor? Trinta e dois. Olha que coisa fácil. Então, quando esse número apareceu aqui, os próximos são esses dos anteriores, ó. E outra coisa. Eu falei para vocês que quando chegasse na metade desse número, ó, a metade, o próximo seria ele mesmo. Correto? Vamos fazer mais um exemplo. Eu vou apagar aqui porque o meu espaço aqui é pequeno. Vamos fazer o último exemplo. Vai ficar bem claro. Vai ficar bem claro, ó. Por exemplo, divisor de sessenta e quatro. Divisor de sessenta e quatro. O procedimento é o mesmo. Divisor de sessenta e quatro. Pode pôr um, sessenta e quatro? Pode. Então, o primeiro divisor é um. Pergunto para vocês. Sessenta e quatro dividido para um. Sessenta e quatro. Vou colocar aqui em cima que eu vou utilizar. O próximo divisor. Será que sessenta e quatro pode pôr dois, exato? Pode, não pode? Pode. Quanto é sessenta e quatro dividido para dois? Sessenta e quatro para dois, ó. Trinta e... Trinta e quatro. Vamos dividir aqui. Trinta e dois, né? Tranquilo? Agora, olha só. Será que pode pôr três? Sessenta e quatro pode pôr três? Se nós fizermos a divisãozinha, se é sessenta e quatro pôr três, nós vamos ver que não vai dar exato. Sessenta e quatro pode pôr quatro? Pode. Se você tiver dúvida, pode até fazer a continha e dividir, tá bom? Se você pegar sessenta e quatro para quatro, nós vamos achar dezesseis, tá bom? Se você pegar sessenta e quatro, dividir para quatro vai dar dezesseis. E agora? Será que cinco divido sessenta e quatro? Sessenta e quatro dá para dividir para cinco? Dá não. Sessenta e quatro dá para dividir para seis? Exato. Também não. Mas sessenta e quatro pode dividir para oito? Pode, não pode? Por quê? Se quanto é sessenta e quatro dividir para oito? É oito. Oito vezes oito, sessenta e quatro. Observe uma coisa. Observe uma coisa. Se o número não chegou igual aqui, agora qual vai ser o próximo número? O próximo número vai ser voltando agora, como é o que eu falei. Então vai ser o próximo número. Dezesseis, depois trinta e dois, depois sessenta e quatro. Olha só. Por isso que é importante, às vezes, nós colocarmos aqui em cima para facilitar quando nós temos um número grande. Então, quais são os divisores de sessenta e quatro? Um, dois, quatro, oito, dezesseis. Quando eu cheguei no trinta e dois, não é metade de sessenta e quatro? O próximo divisor é o próprio sessenta e quatro. Então, observe. Quando nós falamos em múltiplo, qual é o menor múltiplo de qualquer número? É o zero. Os múltiplos, eles são o quê? Infinírios. Já no divisor, nos divisores, qual é o menor divisor de qualquer número? Observe. O menor divisor de qualquer número é o um. E os divisores, eles possam ser o quê? Fins, são finírios. Então, nós fizemos aqui uma breve explanação sobre múltiplos de divisores. Hora ou outra, vocês ouviram no plano de fundo, mas é a minha moça que fica pelos cantos da casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.